Não há a menor dúvida que restam poucos minutos de vida. Não sabe que há coisas que jamais devemos dizer a um doente? Minha mãe sempre diz, sorria, ponha um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito. Trazer risos e alegria para o mundo. Mas é que eu já estou aqui. Mas é que nada. Vai trabalhar. Por que está chorando, Kiko? Porque minha mãe vai morrer. Existem homens que nascem sem sorte, senhor Barriga. Olhe isso, cria. Olhe isso. Olhe a pura imagem da vergonha. A imagem da derrota. O que eu faço agora? Tem uma palavra? Isso que acaba de entrar na vila não é um homem. Não é nada. Você sabia que aqui nesse lugar tem alguém que ficou louco? Não sabe quem é ou quase nada? Algum bandidinho, algum malfeitor? Trata-se de um homem extremamente perigoso. De modo que todo cuidado é bom. Não, Chapolin. Ele é o pior bandido do mundo. Veja o que eu falo. Ata quem bater não vai abrir a porta, viu? Não vai abrir. Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi que é uma comédia. Eu vi ali cheio de sangue. Se você apenas olhar. Se você não continues. Se você 문ca, esp Bouca gettinada por finaliz siege Нет. Se você sempre não perder.